Música Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 23 Leremos dois versos, versos 23 e o verso 24 Diz assim Ai de vós escribas e fariseus e hipócritas porque dais o dízimo da hortelã Do Endro e do Cominho E tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei A justiça, a misericórdia e a fé Devias porém fazer estas coisas sem omitir aquelas Guias cegos que coais o mosquito e engoliz o camelo Oremos Pai querido nós na tua presença nos rendemos Pois reconhecemos que tu és Deus único e verdadeiro E nós te pedimos a Deus que na tua misericórdia o seu compadência de cada um de nós Abrindo o nosso entendimento para a instrução da tua palavra E dando-nos um coração quebrantado, humilde, disposto a te servir em conformidade com a instrução dela Nós oramos por isso Pai, em nome de Jesus, amém Meus irmãos, claramente as escrituras elas nos instruem quanto ao exercício De devoção na presença de Deus através da entrega dos dízimos e também das ofertas Esse é um ensino claro em todas as escrituras Ele é mais evidente no Antigo Testamento Alguns vão argumentar que no Novo Testamento não há evidência clara quanto a esta obrigação, este dever E vão dizer que este é um preceito da lei que foi abolido Nós não encontramos sobretudo no Novo Testamento nenhum texto dizendo que esta lei foi anulada Pelo contrário, o que nós vemos são pessoas no Novo Testamento contribuindo e de forma abundante Abundante, e os apóstolos eles não entraram muito na questão e eu entendo que o motivo foi que este era um assunto totalmente pacífico e também regular na vida da igreja As contribuições que nós vemos no Novo Testamento acontecendo, elas tem um parâmetro para a cultura judaica Que são os preceitos da lei Contudo, grande parte do Novo Testamento é composta por escritos destinados aos gregos E os gregos não compreendiam como os judeus compreendiam os preceitos da lei Então o que nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8 São recomendações, instruções, estímulos do apóstolo Paulo Para que as igrejas, especialmente da Macedônia, que contribuíram muito com ele E com os crentes que estavam passando por grandes dificuldades em Jerusalém O que nós vemos é que Paulo, no decorrer das suas viagens missionárias Ele instruiu as igrejas e motivou os crentes a contribuírem E eles contribuíram de forma abundante De tal forma que na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo Ele interrompeu a sua agenda de trabalho Ele tinha um itinerário Esse itinerário foi interrompido Porque ele já tinha alcançado as arrecadações suficientes Para retornar a Jerusalém E assim atender as necessidades dos santos Que estavam passando por uma extrema pobreza na cidade de Jerusalém E este é um dos textos que nós encontramos nas escrituras Onde a instrução sobre o dízimo está clara E aqui nas palavras do Senhor Jesus Boa parte do evangelicalismo brasileiro Conduzida pela ganância e também pela desonestidade de seus líderes Tem prestado um verdadeiro desserviço A este importante assunto A este importante ensino Quando se fala sobre dízimo nas igrejas É natural que hoje as pessoas Isso é compreensível Que as pessoas elas fiquem em um estado de desconfiança Com receio Já achando que serão pressionadas Manipuladas Chantageadas Ameaçadas Com Exclusão da igreja Como aconteceu um tempo agora atrás Numa determinada igreja Que o pastor estava excluindo da igreja Aqueles que não contribuíam Outros são Pressionados por ameaças Com maldições Caso não contribuam E isso é resultado Esse receio Ao tocar nesse assunto Desse comportamento Imprudente Leviano E biblicamente falando Irresponsável Adotado Por muitos líderes Dentro do evangelicalismo Brasileiro Outros Só pregam sobre este assunto Como se fosse O mais importante Que qualquer outro assunto Eu fiz pesquisa Um tempo atrás Numa determinada igreja Aqui em Goiânia Eu entrei Participei De todo aquele culto Me assentei lá Com a minha folha E fui fazendo anotações E percebi que A liturgia Foi dividida em três partes A primeira parte Tinha Palavras motivacionais De encorajamento Os cânticos Eram todos triunfalistas E a palavra Era também direcionada Para a contribuição financeira E terminava aquele momento Com contribuição financeira Movida por Grandes expectativas Expectativas Essas que nós não encontramos Respaldo e fundamento Suficientes nas escrituras Passado esse momento Dentro da liturgia Do mesmo culto Aí iniciou-se Um outro momento Palavras motivacionais Cânticos triunfalistas Pregação Toda direcionada Para a contribuição E uma nova contribuição Resultado Em um culto Três arrecadações Foram feitas Três arrecadações Foram feitas Eu estava ali Como um observador Mas eu imagino O que se passa Na cabeça De muita gente Atenta E até distraída Diante de um cenário Como esse Fica parecendo Que o assunto Mais importante Das escrituras É a contribuição financeira Essa é a doutrina central E alguém já disse Um outro líder Muito conhecido No Brasil Que quem não contribuir Vai para o inferno E aí qual que é o argumento Que Malaquias diz Que aqueles que Não contribuem Estão roubando ao Senhor E aí eles vão usar O texto também De Apocalipse Dizendo que roubadores Não entrarão no reino dos céus Um silogismo Resultado Quem não contribui Vai para o inferno Segundo disse Uma figura Um personagem Uma figura Bastante conhecida Dentro desse Evangelicalismo brasileiro Então tudo isso Vem trazendo Grandes prejuízos Para a consciência Bíblica De muitos crentes E o meu propósito Aqui nesta manhã É de trazer Uma instrução Da palavra de Deus Com lucidez bíblica Para instruir a igreja E encorajar a igreja Dentro daquilo Que é a verdade É fato que Em muitos cenários Em muitos lugares Nós vemos pessoas Usando os textos Principalmente de Malaquias Distorcendo O seu ensino Desconsiderando O seu contexto Inclusive a palavra Para quem Deus Estava direcionando Aquela mensagem E o resultado Do comportamento Dos sacerdotes Percebido No meio do povo Então Nós vamos olhar Para este texto De forma breve Nós estamos Num contexto De assembleia E vamos tirar Algumas lições Aqui para nós Primeiro Capítulo 23 Aqui do Evangelho De Mateus Especialmente Ao todo De maneira especial Ainda bem Ainda bem que eu não sou Como um gentil E publicano Como este Eu sou aquele Fiel Que dá contribuições E muitos Estavam dando Contribuições No templo Para apenas Destacarem De forma Pública O seu estado De piedade De espiritualidade Superior Superior A dos demais Ou seja Estavam usando De um princípio Da lei De um princípio Ensinado por Deus A Moisés Para fins Egoístas Vaidosos E também De dissensão Dentro da igreja Por isso Jesus aqui Neste texto Está denunciando Essa hipocrisia Deles O foco Aqui de Jesus Não é Censurar A prática Do dízimo Mas de corrigir A sua motivação Porque eles Estavam usando De motivações Erradas No tocante A este princípio Da lei Uma das Faltas Que aqueles líderes Estavam cometendo Estava relacionada Com a negligência Na prática De entregarem Os seus dízimos E na passagem Que nós lemos Versos 23 E verso 24 Destacaremos aqui Três ensinos De Jesus Acerca do dízimo Primeiro Jesus Faz uma denúncia A hipocrisia Daqueles líderes No tocante A esta prática Depois ele descreve Na sequência A motivação Errada Por isso Jesus estava Os denunciando E vamos terminar Aqui mostrando A advertência Que Jesus Faz Para a prática Adequada Do dízimo Que é um dever De consciência De todos aqueles Que temem a Deus Bom Bom vamos olhar Primeiramente Para o que diz O início Do verso 23 Nós lemos assim Ai de vós Escribas E fariseus Hipócritas Esta é A palavra Que o Senhor Jesus Deu àqueles líderes Ai É uma interjeição Na Bíblia Que expressa Pesar Ou denúncia Lá em Apocalipse Se não me engano Capítulo 9 Nós vemos A menção Do anjo De que faltavam Ainda três Ai Isso significa Que os outros Ai Estavam relacionados Com as tribulações Com as penas Com os julgamentos E aí o anjo diz Ai Daqueles que vivem Na terra Porque ainda restam Os três Ai Se referindo A tribulações Ainda mais intensas Da parte de Deus Que haveriam de ser Destinadas ao mundo Rebelde A humanidade rebelde E aqueles três últimos Ai Estavam relacionados Com tribulações Ainda mais intensas Ai aqui É uma denúncia É uma É uma Acusação Que Jesus está fazendo A eles Vocês vão Sofrer por causa disso Vocês Hão de passar Por julgamento Neste contexto A ênfase está Na denúncia Pois se relaciona Sete vezes Com a acusação De hipocrisia Nós temos aqui Ai 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 de vozes Escribas E fariseus Que de quem Jesus Está denunciando Claramente são esses Líderes religiosos Isso nos faz Lembrar do que está Acontecendo no contexto Do livro De Malaquias Os sacerdotes O pessoal deles Era a ausência De entregar Os seus dízimos E por consequência Dessa decadência espiritual Dos sacerdotes Que tinham naquele contexto A obrigação O dever A responsabilidade O prazer O prazer de instruir O povo de Deus Eles estavam dando Mal exemplo Como resultado O povo estava Sofrendo muitas Consequências Veja que a ausência Da contribuição Do dízimo No livro de Malaquias Estava relacionado Com uma decadência Espiritual E aqui Jesus Está denunciando Aqueles escribas Não porque não Estavam dando Porque estavam dando Contudo estavam dando Com a motivação errada Que se compararmos Com os princípios Divinos Embora estivessem Contribuindo fielmente Com seus dízimos Eles estavam sendo Tão negligentes Como aqueles Que não estavam contribuindo E por isso Jesus está aqui Denunciando os escribas E fariseus Pela hipocrisia deles A contribuição deles Não refletia a verdade Da vida deles Diante do Senhor Esses líderes Eram considerados Os mais importantes Religiosos de Israel Juntamente com os sacerdotes E também com os saduceus Eles eram muito importantes De modo que O que eles faziam Refletiam Imediatamente Na vida E na história Do povo E Jesus se dirigiu A eles Pois como líderes Estavam servindo De mau exemplo Para o povo E induzindo Aos mesmos erros Que estavam praticando Então como que Jesus Corrige o povo? Corrigindo a sua Liderança A sua liderança Precisava ser corrigida Para que o povo Então vendo o exemplo Da sua liderança Também fosse Corrigido Se fossem corrigidos O povo Passaria a ter Estímulos E uma referência De uma vida verdadeira Diante de Deus Segunda parte Do nosso texto Ainda no verso 23 Nós lemos o seguinte Ai de vós Escribas fariseus Segunda parte Porque dais O dízimo Da hortelã Do endro Do cominho E tem desnegligenciado Os preceitos Mais importantes Da lei Quais são os princípios Mais importantes Da lei O que que está Por trás De todas as práticas Recomendadas Pela lei Primeiro Justiça Diz o texto Misericórdia E fé Veja que Jesus Não está aqui Fazendo Uma Exposição Sistemática Dos preceitos Da lei Ele está Resumindo Que todos os Preceitos da lei Precisam ser praticados Observando Estes princípios Mais importantes Justiça Misericórdia E fé Aqui Jesus Está Descrevendo A negligência Dos escribas E fariseus Razão Porque ele Os advertiu Eles davam Importância As normas Humanas Em prejuízo Das ordenanças Divinas Eles eram Ritualistas Rigorosos E legalistas Contudo Não estavam Sendo Impulsionados Orientados Conduzidos Pelos princípios Mais importantes Da lei Toda a ênfase Dos versos 23 Versos 24 Está posta aqui Justamente neste ponto Os princípios Mais importantes Da lei Jesus reconhece Que o dízimo Ele é Fundamentado Na lei Mas ele Só tem Valor Sentido E só Glorifica Deus Se os princípios Mais importantes Da lei Estiverem Acompanhando Tal prática Tanto a justiça E a misericórdia Aqui Significam O exercício Da piedade Em relação Ao próximo Quando vamos Para o antigo Testamento Vemos que Os dízimos Eles eram usados Para o sustento De toda Tribo de Levi Começavam 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 com Sacerdotes Que não Poderiam Trabalhar Então eles Se alimentavam Daquilo que o povo Vinha E trazia A presença De Deus Era rolinhas Era farofa Era carneiros Eram apresentados Diante de Deus E era do Diz o texto Lá em Êxodo Era do Altar Que eles tiravam Seu sustento Mas também Essas contribuições Eram estocadas E atendiam Aqueles que Estavam passando Por grandes Lutas Por grandes Adversidades Por pobrezas Intensas Essas arrecadações No templo Na casa do tesouro Eram usadas Também para Socorrer os Pobres Para socorrer Os aflitos Por isso A justiça aqui É reconhecer O direito do próximo Não explorando Ninguém Segundo Misericórdia Que mostra A tolerância E a compaixão Para com a necessidade Alheia Ao contribuir Eu não estou apenas Cuidando da minha fé Diante do Senhor Eu estou também De forma indireta Porque A motivação Direta E principal É de glorificar A Deus Mas indiretamente Aquela contribuição Que eu estou entregando Ela servirá Para a manutenção E para o socorro Dos necessitados E a palavra fé Aqui Pistis Ela nada mais Significa Uma honestidade Dos relacionamentos Como exercício Da confiança Em Deus Fé É sinônimo De confiança Eu confio Tanto no Senhor Que eu Entrego O meu dízimo Como um exercício Da minha fé Os líderes religiosos Eles eram rigorosos Com os rituais Mas ao mesmo tempo Eles eram negligentes Para com Deus Por isso É totalmente possível Estarmos numa igreja Levantarmos Levantarmos As nossas mãos Fazermos As nossas contribuições Vestirmos roupa De crente E falarmos Como um crente Fala Ouvirmos somente Músicas de crente E ao mesmo tempo Não sermos crentes Nos escondermos Por trás De uma falsa Religiosidade E Jesus está aqui Dizendo Olha Ai de vocês Porque estão usando De toda esta Vestimenta religiosa Para ocultar O pecado Que vocês estão Praticando Ou seja O mais importante Para o Senhor Aqui Mais importante Para o Senhor Jesus São os princípios Da lei Que não podem ser Negligenciados Não podem ser Negligenciados Eles estavam usando A entrega rigorosa Dos dízimos Para apenas Obterem A admiração Dos homens Esconderem Ou justificarem A falta de justiça A falta de misericórdia E a falta de fé Desviando O verdadeiro espírito Dessa ação Em terceiro E em último lugar Jesus agora Vai legitimar A prática Do dízimo Recomendando A forma correta De fazê-la Verso 23 Termina dizendo O seguinte Deviais Porém Fazer estas coisas Ou seja Dar o dízimo Sem omitir Aquelas Jesus não Nega Nenhuma Nem outra Mas combina As duas coisas Elas precisam Estar combinadas Elas precisam Estar combinadas Alguém Que Não importa O que você diga Não importa O que você ensine Não importa O que você mostre Na palavra de Deus Tem muitas pessoas Que são contra De dar o dízimo Porque ama mais O dinheiro Do que qualquer outra coisa Gasta-se dinheiro Com tudo E faz Todos os investimentos Possíveis Mas quando se trata De dízimo Ele é radicalmente contra Então eles vão dizer Não, na Bíblia Não fala nada Sobre dízimo Ah, na Bíblia Não tem Nenhuma palavra No Novo Testamento Que obrigue Que ensine Aí você mostra Um texto como esse Em que Jesus está dizendo Vocês deveriam estar Fazendo essas coisas Sem omitir aquelas Ou seja, Jesus está Legitimando a prática Do dízimo E vai dizer Bem, isso não é tão claro Se nós temos que Investigar mais profundamente Ou seja, quando você Não quer dar dízimo Quando você não quer Dizimar Quando você não quer Praticar esse exercício De fé na presença De Deus Não tem nada O que fazer O coração está endurecido Agora, que grande prazer É você praticar Esse preceito da lei Com exercício de fé Com exercício de fé Assim como Davi disse Tudo que temos Recebemos o Senhor E das suas mãos Nós te entregamos Tudo que temos Tudo que temos Veio como forma visível Da graça de Deus E dar presentes Nós gostamos de dar presentes E sempre damos presentes Com espírito de gratidão Somos tão gratos Por pessoas que nos trataram bem Pessoas que nos ajudaram É ou não é, Sornan? Pessoas que foram tão importantes Na história da nossa vida É tão bom Como forma de gratidão Você ir até aquela pessoa E dar um presente Aquele presente Às vezes não significa quase nada Mas ele é apenas um símbolo De gratidão Símbolo de gratidão E como isso agrada o nosso coração Como isso é impactante Para nós Agora você imagina Deus Recebendo as contribuições Por pessoas que estão sendo Impulsionadas por gratidão Por adoração Por misericórdia Por justiça No exercício da sua fé Isso agrada a Deus Dizimar agrada a Deus Claramente Jesus reprovou a atitude E a motivação dos escribas e fariseus Quanto ao dízimo Mas não o dever de fazer estas coisas Ou seja O dar o dízimo A palavra dízimo significa 10% 10% Quando você vai lá para 2 Coríntios capítulo 8 Acho que verso 4 Se não me falha a memória O verso 3 Paulo usa Ele faz uma comparação Ele está escrevendo para a igreja de Corinto A igreja de Corinto Estava na região chamada Caia Na Macedônia Havia igrejas muito importantes Como Bereia, Filipenses, Tessalônica Filipos, desculpa E Tessalônica E Paulo está escrevendo para os Coríntios Usando como comparação Como exemplo O comportamento das igrejas da Macedônia Dizendo que eles davam mais Do que a medida Ora, se havia uma medida Qual era a referência de medida De contribuição que eles tinham Era os 10% dos seus rendimentos Só que as igrejas da Macedônia E nós vemos no capítulo 4 E Filipenses Eles não se contentavam em dar 10% Nos parece que essa questão de porcentagem Ela é irrelevante Quando você tem um coração Cheio de gratidão e de louvor a Deus Os crentes estavam dando Mais do que a medida esperada Basta você conferir o texto E Paulo está ali Confrontando a igreja de Corinto Que estava atrasada Na sua arrecadação Para com seu ministério Ela estava atrasada E agora Paulo está dizendo Olha o exemplo dos Macedônios Porque eles dão E mais adiante No capítulo 9 Paulo vai dizer Como Deus se agrada Quando nós contribuímos Com alegria Ou seja A alegria É um princípio Que deve acompanhar a prática E aqui Jesus está denunciando Aqueles fariseus Porque a motivação deles Estava completamente errada Essa foi a ênfase Que Jesus deu aqui A prática do dízimo Deve ser um exercício de fé De confiança para com Deus Se não tem fé Não tem confiança a Deus Não tem nenhuma orientação Quanto a justiça e a misericórdia É melhor não dar É melhor reter É melhor não dar Porque eu acredito Particularmente Com base nas escrituras Que quando nós Obedecemos a Deus Ele nos abençoa E isso significa Também que quando nós Praticamos adequadamente A entrega dos nossos dízimos Deus nos abençoa Deus nos abençoa Não em conformidade Ou na medida Que nós achamos Que merecemos Mas eu acredito sim Que Deus nos abençoa Quando Ele se agrada De nós Quando Ele se agrada Da nossa fé Aliás Sem fé É impossível ser Uma tradução Que muitos estudiosos dão É impossível ser Agradável a Deus Esse é o princípio Que vem percorrendo Todos os escritos bíblicos E quando nós Praticamos A vida cristã Também no tocante A entrega de dízimo Pelo exercício da fé Isto é Agradável a Deus E Deus abençoa Não pense você Que se você Contribuir com X Você obterá Como resposta Dois X Da parte de Deus Porque não há Nenhuma Promessa E nenhuma garantia Nas escrituras Quanto a essa Falsa esperança Que estão vendendo por aí Porque quando nós Reconhecemos Quem é o Senhor Mesmo quando nós Não temos o que nós Achamos merecer Nós ainda assim Continuamos A contribuir E a obedecer Mesmo quando tudo Parece estar Conspirando contra A nossa paz E a nossa estabilidade Nós continuamos Porque sabemos Que somos homens E sabemos Que Ele é Deus E por ser Deus Ele é digno De receber Todo o nosso louvor E é dever nosso Servi-lo E adorá-lo Independente das circunstâncias Como nós acabamos De cantar aqui Na nossa liturgia Assim Ele declarou A legitimidade De dar o dízimo Como era costume E conduziu O entendimento De questões Mais profundas Que Ele envolve Sem as quais Não passa De mera religiosidade Como os escribas E fariseus Estavam praticando Eu quero Concluir Trazendo algumas Observações aqui Bem rápidas A todos nós Primeiro A razão De o novo testamento Fazer poucas referências Ao dízimo Ocorre pelo fato De que dizimar Era a prática habitual E comum Eu tenho um pouco Mais de 20 anos Que eu estou casado Com a minha belíssima Baixinha A Andrea Eu me lembro Que no início Para conquistá-la Eu falava demais Para ela Eu te amo Eu amo você demais Aquelas coisas Eu não consigo Pensar na minha vida Sem você Eu amo demais você Hoje eu não tenho A prática De habitualmente Dizer para ela Eu te amo Eu não tenho Essa Insistência diária De dizer Eu te amo Eu te amo Como se eu estivesse Com medo De perder o amor dela Porque eu já Conquistei a minha baixinha Ela é minha É minha esposa Pessoa que eu amo E ela sabe muito bem disso Mas eu não tenho A necessidade De ficar dizendo Para ela todos os dias Eu te amo Eu te amo Ela já tem a confiança Que eu a amo E eu amo A minha baixinha Então existem Práticas Que elas são Habituais Já resolvidas Existem comprometimentos Que já estão claros Ou claras As suas razões E aqui No novo testamento Que o povo judeu Estava vivendo A herança Daquilo que tinha sido Instruído no antigo Os apóstolos Vendo que os judeus Tinham a prática Habitual de contribuírem E eles tinham referência Na liderança Como vemos aqui Escribos e fariseus Contribuindo Não houve necessidade De ter que exortar Corrigir E ensinar Porque era algo Totalmente resolvido Para a igreja Totalmente resolvido Para a igreja Segundo A prática de dizimar Doar 10% Dos nossos rendimentos É bíblico E aceitável a Deus Como oferta Da nossa adoração Devoção Gratidão E confiança No Senhor É por isso Que em todas As nossas liturgias Temos sempre Um momento Para o recolhimento De dizmos e ofertas Os irmãos Que estão aqui Há mais tempo Sabem Que nós não temos O hábito De ficar insistindo Neste assunto Durante o ano A igreja Ela foi muito Bem instruída Por aqueles Que aqui passaram Pastores que passaram Aqui no passado E instruíram Muito bem a igreja A igreja tem Essa consciência E nós não ficamos Aqui a cada mês Tocando no assunto Falando sobre o assunto Mas os irmãos Já devem ter percebido Que em cada liturgia Nós temos um momento Para recolhimento De dizmos E também de ofertas Sabe por quê? Porque nós entendemos Que este é um momento Em que nós estamos Ofertando a Deus Adorando a Deus Dando testemunho A Deus Obedecendo a Deus Adorando a Deus E essa prática Ela nos ajuda A exercitar a confiança Em Deus Exercício de fé Nos prevenindo Dos poderes Sedutores Das riquezas O dinheiro É altamente sedutor E eu vou dizer Algo aqui Que vocês vão Entender muito bem Se você tem Um rendimento X Você vive Até aquele limite Mas se você tiver Um 50% De aumento No seu rendimento O que vai acontecer Depois de poucos meses? Você está vivendo Dentro daquele limite E pensando Poxa Como eu vivia Com 50% a menos Mas se você acrescentar Mais 50% Ou seja Você teve um 100% De aumento Sabe o que vai acontecer? Você vai viver Dentro daquele limite Porque o poder Do dinheiro É sedutor E nós Na medida Que os nossos Rendimentos aumentam Nós começamos A comprometer Todo aquele rendimento E muitas vezes Nós nos esquecemos Do principal Reservar Aquela parte Que simboliza Porque Deus Ele não tem necessidade De dinheiro Como diz o Salmo De número Se não me engano 90 O Senhor É dono de tudo De todo mundo Ele é o possuidor De todas as riquezas Do mundo Dele é a prata Dele é o ouro Então ele não tem Ele não tem dívida Ele não tem necessidade De ganhar dinheiro nosso Para pagar as suas dívidas Porque a prática De contribuir Para Deus O que ele absorve O que ele recebe É o exercício Da nossa fé E ele se agrada De nós E ele se agrada De nós Agora as riquezas Elas são sedutoras E nós muitas vezes Não consideramos O nosso orçamento Esta prática E a fidelidade Diante de Deus Também Essa prática Nos ensina Que tudo o que temos Nos foi dado Pela bondade de Deus Por isso A prática De dizimar Deve ser Uma expressão Não apenas Da nossa Obediência Mas Da nossa Gratidão Gratidão Eu oferto Porque sou grato A Deus Eu contribuo Porque sou grato A Deus Sou muito grato A Deus Por isso Eu contribuo O meu desejo Meus irmãos É que Essa palavra Sirva de estímulo A toda igreja Para que não Sejamos Negligentes Quanto aos princípios Que devem acompanhar A prática De dizimar Na casa do Senhor E que assim O Senhor nos abençoe Vamos orar? O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe authority Obrigado.